Agradeço a presença do deputado Guilherme da Cunha, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado professor Cleiton. A presença nos termos, também registramos com alegria a presença do iluso deputado presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado doutor Elita Arquínio. Também registramos a presença do iluso deputado Ulisses Gomes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para aguardar a chegada do relator deputado Sávio Souza Cruz. Estão suspensos os nossos trabalhos. Da matéria. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, antes de passar a palavra ao relator, queria agradecer a presença de todos os servidores públicos que estão aqui em vigília permanente, aqui nas escadarias da Assembleia, e de forma majoritária, os profissionais em educação, que aqui se fazem presentes no plenarinho José Lencar. Então, sejam muito bem-vindos para poder acompanhar aqui presencialmente a votação do parecer sobre o veto encaminhado pelo governador. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto 34 de 2022. Veto parcial à proposição de Lei nº 25.025, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. altera a lei delegada 37 de 13 de janeiro de 1989 e da outras providências. Autor, governador Romeu Zemaneto, relator da matéria, deputado Sábio Souza Cruz, em reunião anterior, foi distribuída em avulso o parecer do relator que opina pela rejeição do veto. Continua em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Com a palavra para discutir, nosso deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas, também aos servidores que acompanham essa reunião e à população que nos acompanha pela TV Assembleia. Senhor presidente, em que pese a tentativa louvável louvável do parecer de suprir vícios originais das emendas acrescidas ao texto da lei, por essa Assembleia, eu tenho a convicção, a certeza, de que o trabalho não atingiu seu objetivo. E explico, senhor presidente. Nas razões de veto, está muito evidente a impossibilidade da elevação da despesa em projeto de iniciativa privativa do governador do Estado por ato desta Assembleia Legislativa. A Constituição mineira possibilita que o governador, sancionando o dispositivo, que eventualmente viole essa disposição, ele convalide a emenda e acabe por torná-la em lei sem vícios. Não foi o que aconteceu, senhor presidente, com as emendas inseridas no artigo 10 e no artigo 11 do projeto, que elevaram e elevaram substancialmente a despesa pública sem que tenha havido posteriormente a sanção do governador e a convalidação do vício. E essa violação ao artigo 68 da Constituição mineira ela é intransponível. E tampouco indicar, como fez o parecer, que o valor da elevação da receita seria compatível com o valor das renúncias fiscais, é passível de corrigir o problema. Explico. O artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece de maneira muito evidente, senhor presidente, que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesas ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Os artigos 16 e 17, senhor presidente, estabelecem que a criação e expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento de despesas, será acompanhado de estimativo do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois subsequentes, e declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentares. E ainda um ponto muito relevante para a gente considerar é a determinação de que, e aí já contido no artigo 160 da Constituição mineira, de que eventuais elevações na despesa, elas devam ser compensadas com anulações de outras despesas. E isso não ocorreu. Não ocorreu na emenda, não ocorreu no parecer, é impossível, inclusive, que ocorra no parecer. Razão pela qual a gente segue com o mesmo problema que eu já alerto desde o início da tramitação do projeto, desde o momento em que foram apresentadas as emendas que criam extras para categorias específicas, até de maneira muito estranha, esquecendo todas as demais, parecem não se importar com as demais categorias, mas na criação desses extras para categorias específicas não houve a compensação com a anulação de outras despesas no orçamento. E, em relação à questão dos benefícios e incentivos fiscais, primeiro que eles não estão sendo anulados no presente parecer, tampouco na presente proposição sob veto. E, ainda que o fossem, senhor presidente, há dois pontos a considerar. O primeiro deles é que os benefícios não são classificados como despesa para fins orçamentários financeiros, conforme o artigo 12 da Lei nº 4.320, de 1964. O segundo ponto, igualmente relevante, é que esses benefícios, em especial aquele que hoje está no olho do furacão, em maior evidência, que é o concedido às locadoras de veículos no IPVA, ele é financeiramente avitário, superavitário, para os cofres de Minas Gerais. E isso explica o senhor presidente. Senhor presidente, ainda tem minha fala? Muito obrigado. E isso eu explico, senhor presidente, da seguinte maneira. Minas Gerais é um de 17 estados que concede o benefício fiscal para locadoras de veículos. E, dessa concessão, senhor presidente, resulta um emplacamento, aqui em Minas Gerais, de veículos que rodam em todo o Brasil. Rodam no Acre, rodam no Rio de Janeiro, no Paraná, rodam em todo o território nacional, mas recolhem impostos para Minas Gerais. Inteligentemente, a meu ver, e isso em 2006, muitos e muitos anos antes do início do governo Zema, o governador do Estado, com o aval dessa Assembleia, houve, por bem, igualar o tratamento ao que outros estados viam concedendo e permitir essa redução na alíquota aqui em Minas Gerais. Disso resultou em um aumento significativo no número de veículos emplacados de propriedade de locadoras no nosso Estado, mais do que triplicou apenas nos últimos cinco anos, gerando receita de IPVA. Imaginemos que esse benefício seja removido, ainda restam 16 estados fazendo exatamente a mesma coisa. para que esses emplacamentos sejam transferidos para outros estados é absolutamente questão de tempo. E essa transferência faria com que a gente, ao invés de arrecadar 1% dos quase 700 mil veículos de locadores emplacados no nosso Estado, a gente arrecadasse zero, porque a gente arrecadaria 4%, bacana, bom 4%, mas sobre um total de zero veículos, ou um total muito reduzido de veículos. E ainda uma segunda questão, seu presidente, em relação a esse mesmo incentivo e benefício, que é a aquisição de veículos novos, a aquisição de veículos pelas locadoras que ocorrem aqui no nosso Estado, já que eles serão emplacados aqui, a sede está localizada aqui. Esse emplacamento gera recolhimento de ICMS na compra de veículos novos. E esse ICMS, sendo o emplacamento feito em outro Estado, iria também para outro Estado, prejudicando os cofres mineiros, prejudicando o serviço público mineiro, prejudicando os nossos municípios também. Um outro ponto, seu presidente, que é importante a gente destacar, é em relação à impossibilidade da concessão de reajustes diferenciados por categoria, por duas razões. A primeira é por ser ano eleitoral. E há uma vedação para isso expressa na legislação que impede a concessão de reajustes ano eleitoral, salvo a recomposição salarial, que deve ser igual para todos os servidores, que foi a que o governador encaminhou a essa Assembleia. E um segundo ponto, senhor presidente, é que a gente está acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, havendo nova vedação de concessão de reajustes diferenciados, ficando, obviamente, ressalvada a concessão da recomposição salarial, que é o que o governador propôs, e que deve ser linear e igual para todos os servidores, para todas as categorias. Diante disso, a gente já tem a total impossibilidade da derrubada desse veto no aspecto jurídico. Ou seja, todas as razões jurídicas expostas na mensagem permanecem em relação ao artigo 10. Em relação ao artigo 11, a gente tem a criação de um auxílio cuja natureza, se for assistencial, escapa ao que são os objetivos da assistência social, posto que atingirão pessoas sem haver a verificação da sua renda. E aí a gente está falando de reservistas militares, especialmente, cuja média salarial é muito mais elevada do que os ganhos médios do cidadão mineiro. Ou, se for de natureza previdenciária, também não se aplica, porque não há recolhimento equivalente para tanto. Mas, por fim, o que aparenta ser é uma natureza indenizatória. E verba indenizatória, ela não pode incidir para inativos. A verba indenizatória, por natureza, é para que a pessoa não tenha que pagar para trabalhar. É uma verba que vai compensar um deslocamento, uma alimentação, que vai compensar outras despesas, com vestuário, por exemplo, que o servidor tem para desempenhar a sua função, o que, por óbvio, não é aplicável ao inativo. Então, a verba sendo de natureza indenizatória, é um absurdo que ela seja colocada a benefício de pessoas que não mais exercem a função, portanto, não fariam direito a isso. Foi mencionado, no parecer, que já houve a sanção de verba indenizatória para parente de promotor falecido, o que é um absurdo, é pensionista. E o que eu tenho a dizer, seu presidente, é que dois erros não fazem um acerto. E, por sinal, à época da tramitação dessa proposição, alertei sobre a inconstitucionalidade e legalidade que estava sendo proposta pelo Ministério Público, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, onde minha emenda foi acatada, e agradeço ao relator, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por ter acatado a minha emenda, extinguindo esse absurdo na Comissão de Constituição e Justiça, mas o todo da Assembleia houve, por bem, retornar com essa verba espúria na Comissão de Administração Pública e, posteriormente, no plenário. No plenário, novamente foi à tribuna, novamente alertei sobre a inconstitucionalidade e legalidade e o absurdo que é conceder auxílio e saúde para parente de promotor falecido, mas, novamente, restei vencido. Parece que a vontade geral dessa Assembleia, obviamente não a minha, era conceder esse benefício hereditário, quase um título de nobreza. À época, inclusive, logo após a votação, foi postado pelo Procurador-Geral de Justiça uma mensagem no Instagram dizendo que os canalhas que atentaram contra a imagem do Ministério Público, e isso teria ocorrido quando chamamos o benefício inconstitucional pelo que ele, de fato, era, que esses canalhas não seriam esquecidos. Sr. Presidente, independentemente da sanção feita pelo governador, que considera um erro, ela não tem o condão de tornar este novo erro convalidado. Então, estamos diante de uma nova impossibilidade legal e constitucional para o pagamento do auxílio previsto no artigo 11. Em relação, Sr. Presidente, à anistia dos profissionais que aderiram ao movimento de greve na educação, o que temos é matéria de natureza estatutária, pois tratam de punição ao servidor público, iniciativa privativa do governador do Estado, conforme o artigo 66 da Constituição mineira. E a Assembleia dispor sobre esse tema não tem apenas a ver com juízo de conveniência e oportunidade, tal qual manifestado no parecer, tem a ver com uma vedação constitucional que impede que se adentre nessas matérias e, caso não haja convalidação pelo veto, ela se torna, obviamente, inconstitucional. Sr. Presidente, são muitos tópicos, mas gostaria de finalizar aqui com uma questão, que é em relação ao piso constitucional da educação. O piso da educação está sendo sinalizado como fundamento para os 33% que a emenda concedeu aos profissionais da categoria. Sr. Presidente, o piso é pago em Minas Gerais, mas é pago na sua... Sr. Presidente... Pedir o pessoal... Pessoal, vamos deixar o deputado concluir a sua discussão, por gentileza. Sr. Presidente, o piso é pago em Minas Gerais, mas é pago na sua maneira proporcional. explico, explico. O piso definido nacionalmente é para uma jornada de 40 horas. A jornada é em Minas Gerais... Sr. Presidente... Sr. Presidente, a gente... Peço aos participantes que aguardem o deputado concluir a sua fala, o seu tempo regimental, para concluir a sua discussão, por gentileza. Muito obrigado, Sr. Presidente. O piso definido nacionalmente é para uma jornada de 40 horas. A jornada mineira é uma jornada de 24 horas. Existe uma disposição inserida na Constituição mineira que diz que o pagamento do piso deve ser feito na integralidade, mesmo para a jornada de 24 horas. Porém, Sr. Presidente, essa disposição está sendo objeto de debate judicial. e as decisões que temos já existentes sobre a matéria, inclusive com o incidente de repercussão geral, tratam que ela é inconstitucional. Tratam que o pagamento deve, sim, ser proporcional. E, na proporcionalidade, o que a gente tem é o pagamento já dentro das regras do piso. Em relação ao ano de 2021, num valor até bastante expressivo, mais alto, porque o piso nacional estava defasado. Em relação ao ano de 2022, Sr. Presidente, o valor proporcional vai ficar algo próximo a uns R$ 60, R$ 70 abaixo do que é pago proporcionalmente também pelo Estado de Minas Gerais, a partir do momento em que concedido esse reajuste. Porém, já há previsão na lei sancionada, que, portanto, já é lei, de que esse pagamento 10,06 será retroativo a janeiro, garantindo, portanto, o cumprimento da norma do piso desde que houve o reajuste pelo governo federal. E aí, Sr. Presidente, somente para que a gente possa exemplificar o que estamos aqui relatando, nós temos decisão da Justiça Mineira, cujos trechos faço questão de mencionar. Assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ao estabelecer a equiparação entre a jornada semanal de 24 horas e aquela de 40 horas prevista na lei federal, sem promover a devida análise proporcional da remuneração, a emenda provocou verdadeira concessão de aumento salarial com consequente aumento de despesa para o ente pagador sem que fosse indicada a respectiva fonte de custeio orçamentária, o que contraria, como visto, os limites do poder de emenda. E prossegue o Tribunal de Justiça nesta decisão, Sr. Presidente, estabelecendo, observa-se, portanto, a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual nº 21.710, de 2015, pelas razões já expostas, de forma que é inviável a concessão das diferenças remuneratórias pleiteadas, uma vez que seu pedido tem fundamento nos mencionados dispositivos. Afasto, assim, a aplicabilidade dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual nº 21.710, de 2015, entendendo-os inconstitucionais. Diante disso, Sr. Presidente, acho que fica bastante evidente que os fundamentos avocados, no parecer, para a eventual derrubada do veto, não encontram suporte legal e constitucional. Foi uma tentativa muito louvável e de um esforço considerável para dar uma roupagem jurídica a algo que sabemos é um desejo da maioria dessa Assembleia, um desejo das categorias, mas há de se lembrar que o desejo não faz surgir o dinheiro e tampouco é capaz de suprir ilegalidades ou inconstitucionalidades. Dessa feita, Sr. Presidente... Para concluir, deputado. Muito obrigado. Dessa feita, Sr. Presidente, eu destaco, então, que nos termos do artigo 63 da Constituição do Estado de Minas Gerais, do artigo 160, inciso 3, também da Constituição do Estado de Minas Gerais, dos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 12 da Lei 4.320, de 64, e ainda do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as razões de veto são absolutamente válidas, legais, constitucionais e devem ser mantidas. E, por fim, Sr. Presidente, a gente há de ressaltar, já num aspecto político, porque sei que essa comissão, diferentemente da Constituição e Justiça, não trata apenas sobre a legalidade e a constitucionalidade, mas também sobre aspectos políticos e de manifestação de vontade, eu destaco aqui que uma população empobrecida, como está a brasileira em geral, sofrendo com o desemprego, sofrendo com a recessão, sofrendo com a inflação especialmente, é bastante desaconselhável que a gente absorva mais nove bilhões de reais, o que dá uma despesa considerável por cidadão mineiro, unicamente para o pagamento desses extras, porque são extras, para três categorias. Os 10,06%, que correspondem à recomposição inflacionária dos últimos 12 meses, eles são o mesmo tratamento dado aos demais servidores, e acredito que essa Assembleia considera com a mesma dignidade, com o mesmo valor, todos os servidores, e, além disso, eles são o que cabe no bolso, de maneira tal que uma elevação desse valor vai fazer com que tenha que sair mais dinheiro do bolso do cidadão mineiro, já prejudicado por este momento de desemprego e inflação, e ainda, senhor presidente, pode ocasionar um prejuízo ao próprio serviço público, subtraindo dele receitas essenciais de custeio, custeio como o pagamento da merenda escolar, o pagamento do combustível, das viaturas, os medicamentos, os postos de saúde, ou custeio em geral da nossa máquina, nas áreas de meio ambiente, nas áreas de administração pública, custeio que é o que chega na ponta também para o cidadão juntamente com o servidor. Apenas um desses elementos, seu presidente, é insuficiente para que a gente tenha uma adequada prestação de serviço público. É necessário equilibrar e combinar os dois. Então, no aspecto político, o que roga é para que essa Assembleia tenha a sensibilidade de que não vai existir dois bilhões de reais para manutenção de estradas, e as nossas estradas estão em estado caótico, se nove bilhões de reais forem consumidos unicamente com os extras concedidos nesses dispositivos objeto do veto. Senhor presidente, eu agradeço pela atenção, eu lamento pela, de certa maneira, indisciplina em garantir o silêncio e as condições de fala, eu tenho certeza que isso não é condizente com o seu histórico, e eu também tenho certeza que para a população de Minas Gerais, e especialmente para que a gente tenha um Estado respeitador das regras, é necessário a manutenção do veto, tal qual exposto aqui na discussão. Peço ao pessoal da plateia que aguarde, aguarde amanhã, certamente, muito provavelmente, se o presidente da casa se entender, nós teremos a votação lá nas galerias, lá fica mais fácil, porque aqui é uma comissão que normalmente ele, esse tipo de votação não requer debate e participação popular, só para explicar do ponto de vista regimental. É óbvio que, considerando a importância da matéria, considerando a vigília que está sendo feita aqui há semanas, a gente respeita e esse espaço democrático, ele tem que ser realmente para acolher as pessoas. Essa Assembleia já ficou fechada demais, pelo menos ao meu ver, por imposições. Eu gostaria que isso aqui não tivesse limitação nenhuma. Mas como, nesse tipo de reunião, não é reunião de debate, eu peço aos senhores e as senhoras que, eu sei da ansiedade e até da... comungo com a mesma indignação que vocês têm em relação às práticas abusivas deste governo, mas a gente precisa respeitar aqui a posição de cada um. Continua em discussão, pode ser. Para discutir, presidente? Uma palavra para discutir, a luz deputada Beatriz Serqueira. Eu acho, presidente, que na tentativa da disputa da opinião pública, teve uma grande confusão de informações. Eu vou tentar, de maneira breve, e vou tentar ser bastante didática para restabelecer a realidade dos fatos. Então, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar o relator, vice-presidente dessa comissão, deputado Guilherme da Cunha, os deputados que estão conosco virtualmente, categoria da Educação, que está aqui conosco, deputado Ulisses Gomes, que está aqui, meu líder, toda a população que acompanha os trabalhos via as redes da Assembleia. Cumprimentar também o pessoal da Saúde, que está aqui, eu sei também que o pessoal da UENG e da Unimontes também tem acompanhado toda essa discussão. Não se trata de extras. Eu acho que essa é a primeira correção. Não se trata de extras. O extra fica parecendo aquela coisa do privilégio, de umas categorias que vão ter mais do que as outras. Se trata, primeiro, o governo Zema assumiu um compromisso com o setor do funcionalismo e descumpriu. Então, o que a Assembleia está fazendo é restituindo o compromisso firmado com o governador, que imagino que a época, em 2019, para assinar o acordo com a segurança pública, deve ter feito as contas, deve ter planejado, se organizado. Então, não é extra. Foi um acordo que aqui na Assembleia sempre foi respeitado. No caso da UENG, da UENG e da Unimontes, existe uma decisão, um acordo de greve que foi homologado judicialmente, que já deveria ter sido implementado. E, portanto, o governo está em débito com os servidores da UENG e da Unimontes. Então, não é extra. Professor universitário em Minas Gerais tem como vencimento básico menos do que um salário mínimo. Então, não é extra. No caso da educação, eu me espanto como é que eu acho que nós não estamos conseguindo explicar adequadamente, porque a gente lê a Constituição do Estado, traz todas as informações, mas nós vamos tentar de novo. Não é extra. A educação tem uma previsão constitucional de piso salarial, cuja lei federal não estabelece jornada para 40 horas. A legislação federal vai estabelecer uma jornada de até. Pode ser menos, não pode ser mais. Então, pode ser a jornada que cada município ou estado tiver. Existem vários estados que praticam piso integral para jornadas inferiores a 40 horas. Existem municípios que têm regulamentação de piso salarial para a jornada inferior a 40 horas. Porque, se fosse assim, gente, francamente, não precisa de piso. Porque, se fosse o debate de proporcionalidade, como o governo Zema insiste em fazê-lo, não precisa de piso. Nós estaremos discutindo outra política remuneratória. Então, vem lá da Constituição. Aqui em Minas Gerais, o dispositivo constitucional está em vigor. Teve uma confusão, citando uma decisão judicial que não anulou a legislação. o artigo 2º, o artigo 3º da legislação estadual no que se refere ao piso salarial da educação, continua em vigor. É claro que o governo do Estado está muito empenhado em retirar esse direito da categoria. Isso é verdade. Desde 2019, o governo vai lá, ajuiza uma ação pedindo ilegalidade da greve, ele pede a inconstitucionalidade da legislação do piso. A gente respira, ele pede a inconstitucionalidade. A gente toma água, ele pede a inconstitucionalidade. Tudo que a gente faz, ele pede a inconstitucionalidade. É verdade. É um governo que está muito empenhado em retirar um direito conquistado pela categoria. Mas ele não conseguiu. O artigo 201A da Constituição foi declarado inconstitucional? Não. Eu promovi esse debate aqui, deputado. Nós viemos aqui, a educação e a CEPLAG estiveram aqui. Eu tive a oportunidade de dialogar com a CEPLAG, questionando qual é a base que o governo tem alegado. E aí as decisões, Guilherme, que o governo tem se utilizado são anteriores de quando o próprio sindicato ajuizou as ações na greve de 2011, pedindo apagamento do piso pela via judicial. E várias decisões foram exatamente como você citou, pela proporcionalidade. Até que nós estivemos numa ação coletiva, numa ação coletiva, ele está me mostrando aqui que é de 2020. Daqui a pouco você me dá, se você quiser me dar o número da ação, eu explico essa ação também. Porque a Constituição não está, o artigo 201A não deixou de vigorar. O Estado não pode não aplicar a lei até que ela seja resolvida pela sua inconstitucionalidade. Então, tem dezenas de decisões. A decisão que você leu, pelo que você leu, diz respeito à discussão de diferenças. Não foi uma ação cujo objeto foi declaração de inconstitucionalidade. Foram diferenças, porque o piso é devido de janeiro e, no ano de 2016, o piso foi pago a partir de, se não me engano, abril. Ficaram três meses de retroativo. Decisão que pode ser da mesma servidora ou não, mas uma discussão dessa chegou ao STF. E da decisão do STF, eu tenho ela aqui, dizendo, inclusive, que a nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa foi para dar sequência a um comando constitucional. E que, portanto, não há que se falar de usurpação de competência do legislativo, exatamente porque o que nós fizemos... O que foi... Nós, não, eu não estava aqui. Mas o que foi feito à época é de um comando da Constituição. E, portanto, não há que se falar de usurpação de competência do legislativo. Está aqui. Quando eu divulguei a ação, eu citei o número dela, que eu acho importante ter uma fonte objetiva, uma fonte concreta. Então, eu quero corrigir essa discussão de que nós estaremos discutindo extras. Não estamos. se não é o piso, qual é a política do governo para a educação? Nós estamos no quarto ano do governo. Não foi proposto nada. Nada. As propagandas do governo dizem que o governo paga o salário em dia, que o governo está pagando no quinto dia útil, etc. Aí eu tive a oportunidade de ler o pedido do governo, que ele está na ação ainda de declaração da legalidade da greve. Eu me espantei profundamente com a versão do governo, mas o governo diz que fim do parcelamento dos salários, retorno do pagamento até o quinto dia útil, fim do parcelamento do décimo terceiro salário, pagamento do décimo terceiro salário no ano, pagamento da terceira parcela do abono incorporável. Esse texto está errado. Foram atendidas, foram feitas em atendimento ao sindiúte. O governo escreveu isso. O governo escreveu. No afã de querer dizer que ele negocia, ele disse que tudo isso que ele fez foi em atendimento ao sindiúte, e não pelo compromisso que eventualmente ele teria. Foi em atendimento ao sindiúte. Então, percebe como vai mudando os argumentos. Eu, francamente, queria entender qual é a política do governo para a educação. Como é que o governo deixa uma categoria do dia 9 de março até a presente data, numa greve por tempo indeterminado, forçando o judiciário a bloquear as contas do sindicato, a aplicar a multa ao sindicato e não senta para negociar com a categoria sobre o piso salarial. Dinheiro tem. Quando nós apresentamos a emenda que foi aprovada em segundo turno e foi vetada pelo governador, nós demonstramos a disponibilidade financeira e orçamentária. Vocês nunca me desmentiram porque estou falando a verdade. O governo finalizou 2021 com 7 bilhões em caixa, mais de 3 bilhões do Fundeb e mais de 3 bilhões do salário-educação. Só o saldo em caixa do Fundeb paga o reajuste que não é extra do piso salarial profissional nacional. Nós já demonstramos todos os aumentos de receita que aconteceram. A minha síntese está escrita, é porque eu fiz a síntese, mas todos os documentos estão aqui. A receita para financiamento da remuneração dos profissionais da educação aumentou de 2015, que era 9 bilhões, para 2021, 14 bilhões. As receitas adicionais para o financiamento do ensino aumentaram de 206 milhões, porque são adicionais, para 279 milhões. O ICMS, só a variação do ano passado para este ano, janeiro a janeiro, positivamente 15%. O saldo bancário, eu já disse o saldo bancário. Minas terminou, para quem está nos acompanhando, com dinheiro em caixa da educação, o equivalente a 78% de toda a folha de 2022. Vou tentar dizer de uma maneira mais didática. Com que o governo terminou o ano, juntando o dinheiro da educação, ele consegue pagar 78% de toda a folha do ano de 2022. Quando a gente questiona a questão das renúncias de receita, teve uma confusão. porque o que nós questionamos no caso da Localiza é o incentivo, é o incentivo fiscal. A Localiza tem incentivo fiscal e, para quem defende o consumidor, para quem defende o pagador de impostos, me espanta profundamente vocês pactuarem com a lógica das locadoras, porque ela paga menos IPVA, depois ela vai, anuncia, quando ela vai vender o carro, é IPVA pago, IPVA grátis, ela está dividindo, ela está se beneficiando em uma questão de venda daquilo que deveria ser um incentivo fiscal para gerar emprego, mas ela vai lá e utiliza disso na hora que ela quer fazer a venda do carro. E aí, quando ela compra o carro, ela está comprando com ICMS e IPI mais baratos, não é isso? Quando ela vai vender, a gente consegue comprar de uma locadora um carro mais barato ou ela está comprando pela tabela. Como é que a gente acha que isso é normal? Como elas lucram? Elas lucram no IPVA, elas lucram na falsa ideia de IPVA grátis e elas lucram quando elas revendem. O grande esquema das locadoras é venda de carro, não é alugar, é quando ela vende e ela usufruiu de todos os benefícios dela na hora da compra do carro, mas ela vai pela tabela e aí ela está lucrando. Nós temos o direito de questionar esse esquema que beneficia e privilegia locadoras em detrimento da população. A questão da locadora não está só em 1% do IPVA, há aí uma cadeia de benefícios e de privilégios às locadoras no Estado de Minas Gerais, que me espanta muito, quem defende o cidadão, achar que isso está correto e normalizá-lo. Bom, salário e educação aumentou 42% de 2017 até 2021. Todos os anos do governo, o governo não aplicou o mínimo constitucional. O nosso debate não é que está faltando dinheiro, tem um recurso. No caso da educação, o recurso é vinculado, é vinculado. Então, portanto, quando o governo... O governo está pegando o dinheiro do Fundeb para fazer mãos dadas. está pegando o dinheiro do Fundeb para pagar a empresa do SOMAR. Se a categoria não lutar pelo Fundeb, daqui a pouco o Fundeb está escoando tudo para outras finalidades. É plenamente legítimo o que a Assembleia está fazendo ao tentar garantir que o Fundeb fique com os profissionais da educação. Não é correto a secretária e a imprensa dizer que as contas foram aprovadas. o fato das contas terem sido aprovadas não quer dizer que foram regulares, que foram corretas. O governo não demonstrou a correta aplicação dos 70%. Ele não forneceu a documentação ao Conselho do Fundeb de modo a comprovar que os 70% mínimo foram devidamente aplicados. Tem problema. E me espanta como que quem defende tanto a moralidade, a transparência, a eficiência, não tem transparência na execução dos recursos do Fundeb. Isso é espantoso. Tem dinheiro, mas está sendo... Por que vocês não colocam o dinheiro do Fundeb em uma conta específica? Por que toda vez que chega o dinheiro do Fundeb, vocês pegam o dinheiro do Fundeb e colocam no caixa único? Quer dizer, tem uma série de irregularidades e de problemas em relação aos recursos do Fundeb. Eu espero, vou finalizar, presidente, ter explicado à população, então, porque aqui todos nós estamos convencidíssimos, cada um da sua posição. Há uma questão importante, não há que se confundir reajuste de piso salarial com revisão geral de remuneração. Houve uma outra confusão do período eleitoral que não nos atinge na questão do Fundeb, na questão do piso salarial. Da mesma forma, não vai nos atingir os limites da lei de responsabilidade fiscal, posições pacificadas. O Tribunal de Contas do Estado e também na justiça eleitoral no caso de prazos em relação à questão eleitoral. Mais uma vez, é um desserviço o governo dizer aquilo contrariando a Constituição. Vocês querem tirar o piso da educação? Altera a Constituição do Estado. Manda para cá. Manda para cá. Aí nós vamos votar, aí nós vamos debater. O que não dá é para criar essa falsa ideia de que não tem Constituição, de que estaria sendo questionada a sua constitucionalidade? O mundo está sendo questionado. No entanto, o mundo aí está. Até que tenha uma decisão que transite, julgado, que finalize o julgamento, nós não podemos dizer que o piso é proporcional. Não existe proporcionalidade em Minas Gerais. A categoria lutou muito. Foi uma greve de mais de 30 dias, em 2018, que colocou o piso salarial na Constituição do Estado. Então, são essas as considerações, presidente e demais colegas. Eu tentei trazer alguns elementos, ou, no mínimo, trazer as informações que legitimam a derrubada do veto no que se refere à educação. Acho espantoso. Não se cumpre o mínimo constitucional da saúde. Aí nós batemos palmas para a saúde e queremos que a saúde continue com um salário menor do que o mínimo. Nós podemos bater palmas para a saúde, mas queremos que os salários... Hoje, os trabalhadores da saúde vivem com o vencimento básico, com o auxílio, que corresponde a mais de 50% em geral do salário. Aí o cara morre, adoece, entra de licença, aposenta. Quando tudo isso acontece, é com o salário, o vencimento básico deles tem o auxílio. A categoria está arrebentada, adoecida, morrendo. Não teve uma única política de valorização desses servidores. Sequer política de concurso público foi feita. O que vocês estão fazendo é tirar o servidor efetivo e colocando a empresa. É a proposta lá no João Penido, em Juiz de Fora, é a proposta no regional de Patos de Minas, é a proposta nas três escolas de Belo Horizonte que já começaram a ter problemas. Tem denúncias de assédio praticado contra estudantes, mas é uma empresa privada. Qual é o controle social que se faz de uma empresa que está fazendo gestão de escola? Eu já recebi essa denúncia e vou dar os devidos encaminhamentos. Então, é isso, presidente. Agradeço a gentileza do tempo que V. Exª me concedeu, mas tentando trazer todas as informações aqui. E acho, então, que nós poderíamos, quero fazer um convite, deputado, porque esse debate vai continuar. Próxima audiência que nós fizermos na Comissão de Educação, vamos vir para debater a questão da legalidade do piso, porque eu promovi esse debate. Quando eu promovo, eu fico quase que sozinha. A secretária de Educação não aceita debater comigo, a secretária de Planejamento e Gestão não aceita debater comigo. Aí eles mandam representantes, nós começamos a questionar, nós não temos as respostas. Vamos debater? Vamos fazer um debate público? Vamos fazer um seminário? Vamos discutir a política do piso no Estado? Eu posso ter vários defeitos, mas nós não fogemos do debate com o conteúdo aqui. E quero, para finalizar, deputado, refutar. Vossa Excelência já disse isso aqui, nesse mesmo auditório. O governador disse aqui, no seu Twitter, o debate não é eleitoral. Eu sou professora há mais de 20 anos. Quando eu falo da educação, eu falo do lugar que eu estou. Esse lugar é temporário. Por isso que eu sempre gosto de dizer que eu estou deputada. Eu não preciso fazer luta pelo piso para buscar o voto quando eu o buscarei na reeleição de 2022. Porque eu tenho quatro anos de trabalho parlamentar. O que eu acho que seria incoerente são os deputados que se forjam na luta, virarem as costas para a luta depois que se tornam parlamentares. O debate não é eleitoral. O debate é de direito, que culminou no ano eleitoral. Porque a categoria ficou três anos tentando arrancar... As categorias, desculpe, as categorias. Ficaram três anos tentando arrancar a negociação. O governo do PSDB, em que peço todas as minhas críticas, tinha mesa de negociação. Tinha uma mesona que discutia. A gente tinha. Esse governo nem isso tem. Você não tem uma mesa de negociação permanente. Você fizer um balanço das negociações. O balanço está aí. Quando tentou mostrar para o desembargador que atende o sindicato, o quinto dia útil foi porque o sindicato pediu. Para concluir, deputado. Para concluir. Mas está aí a defesa do governador dizendo que o quinto dia útil foi atendendo uma solicitação do sindicato. Que bom que foi atendendo uma solicitação do sindicato. Assim está escrito. Mas não tem mesa de negociação. E a questão da anistia, deputado, eu já vi muitos colegas, depois de uma greve, passarem anos tentando resolver um dia na sua vida funcional para conseguir aposentar. O Estado é cruel. O Estado pune as pessoas pelo exercício da punição para demonstrar quem é o mais forte. Então, todo esse texto de anistia é uma tentativa de proteção à categoria, porque a gente sabe o que vem depois. A gente sabe como as repressões, os assédios, os desrespeitos acontecem lá na ponta. Então, é para proteger a categoria, porque é uma categoria que merece respeito e proteção. Então, essas minhas considerações, sempre abertas ao debate. Obrigada, presidente. Obrigado. Agradeço as considerações da deputada Beatriz Serqueira. Continue a discussão. Para encaminhamento, para discutir, o luso-deputado professor Cleito. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz, nosso relator, professora e deputada Beatriz Serqueira, deputado Guilherme da Cunha, também presente de forma remota, nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, doutor Elita Arquini, nosso tecano, deputado Ulisses Gomes, aqui presente também. Quero agradecer, desde já, de público, ao meu líder, líder do bloco independente, deputado Cássio Soares, que me fez essa indicação. A deputada Beatriz Serqueira chamou a atenção, e eu vou até pedir licença, presidente, para ficar sem máscara, porque... Pode ficar à vontade. Ela nos atrapalha um pouco e aqui nós temos uma proteção acrílica e o deputado Sábio Souza Cruz está muito bem protegido aqui. E além da distância que nós temos. a deputada Beatriz Serqueira, como eu dizia, ela chamou a atenção, na primeira reunião dessa comissão, acerca de uma entrevista dada pela secretária de Educação, e eu não tinha visto, depois fui assistir. E confesso que eu fiquei muito assustado com a falta de conhecimento em relação à nossa Constituição, em relação àquilo que diz a lei do piso nesse Estado. Então, eu trouxe aqui a Constituição, eu gostaria que alguém levasse para a secretária de Educação, é um presente meu para ela. E também para o governador do Estado. Deputado Sábio Souza Cruz, nós tivemos aqui na CPI da CEMIG a presença daquela empresa Ezequie. A Ezequie, que é uma empresa de headhunter, que faz consultoria para o Partido Novo, e que elabora as provas daqueles que serão candidatos pelo Partido Novo. Me parece que na prova para o governador não tinha nenhuma pergunta sobre a Constituição estadual. Porque se tinha, ele deve ter errado todas, porque ele também não conhece diante da publicação que ele fez hoje pela manhã. O que eu queria dizer também é que eu, professor Cleito, ficaria extremamente constrangido se tivesse que vir aqui defender dono de locadora que está no interior do governo e que foi um dos maiores doadores de campanha do atual governador. É uma questão que me causa um certo constrangimento. No entanto, nós estamos falando de localiza, 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 é uma situação micro. Para os senhores e as senhoras terem ideia, nós temos uma rede de drogarias que tem quatro regimes especiais, quatro, são quatro regimes especiais. Ela teve um lucro líquido de 2 bilhões de 300 milhões no ano de 2020 e pagou apenas 18 milhões em impostos. Enquanto o dono de uma drogaria no bairro, ele paga muito mais impostos proporcionais, mas porque essa drogaria está diretamente ligada a financiamentos de encontros, inclusive, do partido do governador. Então, é uma verdadeira festa de isenções tributárias e isenções fiscais. Voltando ao debate, eu queria lembrar aqui o parecer do Tribunal de Contas do processo 1.098-501, que diz assim, que o pagamento do piso nacional do magistério e a sua atualização anual foram assegurados pela lei nº 11.738 de 2008. Por isso, diz o parecer do Tribunal de Contas, estão excepcionados da proibição de concessão de benefícios que impliquem aumento de despesas. O Tribunal de Contas está dizendo que o brilhante parecer do deputado Sávio Souza Cruz tem sustentação por um parecer do órgão fiscalizador das contas públicas. Também, há uma decisão interessante aqui que nós precisamos lembrar. O artigo 206 da Constituição da República de 88 deixa claro que houve uma opção do constituinte em promover a valorização dos profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede Pública. Trata-se de uma política de Estado que complementa os direitos sociais e fundamentais previstos no artigo 5º e 6º da mesma Constituição. Em todo respeito, ao doutor Guilherme da Cunha, doutor advogado, e tenho certeza que é um defensor do Estado Democrático de Direito, ele deve ter lido um jurista chamado Kelsen, que é um positivista conhecido, e o Kelsen tem uma teoria que é chamada a teoria da hierarquia das normas. E na teoria da hierarquia das normas, o deputado Sargento Rodrigues, que é também autoconhecedor do direito, ele diz o seguinte, que há a supremacia da Constituição sobre quaisquer outras normas. O que nós estamos discutindo aqui é, primeiramente, para a segurança pública, uma recomposição das perdas salariais, para a saúde, o cumprimento do mínimo constitucional, para a educação, o cumprimento do piso salarial que está na Constituição Federal, que está na lei do piso desde 2008 e que foi aprovada aqui de forma unânime, quase que unânime, por essa Assembleia Legislativa no ano de 2017. Então, nós estamos falando de uma questão de hierarquia das normas. Vale lembrar também que existe a lei de responsabilidade fiscal e essa lei de responsabilidade fiscal, que o governo tanto diz que precisa cumprir, ela está hierarquicamente sob a ótica do Kelsen abaixo do que diz a Constituição. O que me estranha é um governo que luta tanto para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, isso pelo menos no discurso, mas não luta para cumprir o piso da educação que está na Constituição que o próprio Estado estabeleceu. Só que, pessoal, eu queria dizer que eu sou extremamente responsável com as contas públicas. se vocês dissessem assim para mim, deputado professor Cleit, lá em 2019, vamos cumprir a lei do piso? Eu diria para todos vocês servidores a quem eu tenho respeito, gente, vamos esperar um pouco, o momento não é favorável. No entanto, os números agora provam o contrário. Números, inclusive, que eu vou apresentar aqui, quero agradecer ao Simfascisco, que nos ajudou a fazer essas contas, são números públicos que, diga-se de passagem, nós não os tínhamos porque o governo, que diz ser transparente, o tempo todo ficou segurando e soltou esses números depois do prazo, que era o prazo estabelecido pelo dia 31. Mas, uma vez, tornados esses números públicos, deputado Sargento Rodrigues, a primeira mentira é que esses números destroem, é de que vai ter a geração de uma despesa de 9 bilhões a mais. 9 bilhões a mais seria se nós tivéssemos um aumento de 25% para todas as categorias de servidores. Os números aqui, e eu vou disponibilizá-los nas minhas redes sociais, são números apresentados pelo próprio governo do Estado que demonstram que o impacto na folha salarial será menos da metade do que estão dizendo aí. Menos da metade do que estão dizendo. E também, nós vamos mostrar aqui que a arrecadação é uma arrecadação recorde e que o Estado tem dinheiro de sobra em caixa. Estamos diante de uma decisão de governo, uma decisão política. Vamos lá, então. Folha bruta de 2021, R$ 40,13 bilhões. Folha líquida de 2021, R$ 35,1 bilhões. A educação, ela gasta, aliás, ela gera 20% desse total. A polícia militar de Minas Gerais, R$ 23,3 bilhões. desse total. A polícia civil, vi aqui a Aline, que está presente aqui, Grande Guerreira, dois, aliás, 4,9%, Aline. A rede FEMIG, 2,3%. Outras autarquias, 0,71%. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, 3,9%. Desse total, é importante a gente ter esses números. A educação consome R$ 8 bilhões dessa folha bruta, transformando o percentual em dados. Adicionados os 33% das emendas, nós teríamos um acréscimo de R$ 2,64 bilhões. A polícia militar, deputado Sargento Rodrigues, consome R$ 9,22 bilhões da folha bruta. Se nós adicionarmos o que está presente na emenda, defendida aqui pelo relatório do deputado Sávio Sousa Cruz, o acréscimo será de R$ 1,3 bilhão. O restante da Segurança Pública mais a saúde consomem juntos 11,81% da folha bruta. Com os 14% das emendas, um acréscimo de R$ 660 bilhões para a saúde e para as outras categorias da segurança que não fosse a polícia militar. Diferentemente do que diz o governo, o impacto das emendas mesmo considerando a chamada folha bruta, como eu disse, seria quase a metade, portanto, R$ 4,6 bilhões. Mas vamos lá. Considerando a folha líquida, que é efetivamente o que o governo gasta, ao considerarmos os valores líquidos, teremos de acréscimo com as emendas. Educação, R$ 2,31 bilhões. Polícia militar, R$ 1,2 bilhão. Restante da segurança mais a saúde, R$ 478 bilhões. Aí você pergunta, deputado professor Cleiton, de onde tirar esse dinheiro? Vamos lá? Se o governo não sabe, vamos ajudar. Aumento da receita de 7,5%, comparando o saldo de caixa, em 7 de 4 de 2021 e 7 de 4 de 2022. Então, se nós pegarmos o que o governo arrecadou em abril do ano passado e o que arrecadou em abril desse ano, temos um aumento de 7,5%. Isso é uma série de fatores. O aumento do minério de ferro durante a pandemia, o aumento da arrecadação do ICMS, que está doendo no bolso de todo mundo. Vejam só, a previsão de chegarmos no final de 2022 com um aumento, pasmem, de 22% na receita. Essa é a previsão. Foi o que aconteceu no ano passado. O governo faz uma previsão de 119 bilhões de arrecadação e arrecada 139 bi. Hoje, deputado Sargento Rodrigues, a estimativa é que a arrecadação chega a 148 bilhões. Ou seja, o que o governo tem em caixa hoje, que aí nós vamos chegar aqui no número, representa 7 vezes mais o impacto das emendas defendidas pelo nobre relator Sábio Souza Cruz. Eu vou repetir, vou repetir, para a gente ficar bem claro. O que o governo tem hoje em caixa, hoje em caixa, que é bom lembrar, é bom lembrar que no final do ano passado, o senhor governador do Estado deu autorização à Secretaria da Fazenda para que recursos fossem utilizados em financiamentos, aliás, em fundos de investimento. Então, está lá, é público. Fundo de investimento do Banco do Brasil, fundo de investimento do Itaú, fundo de investimento na Vale, compra de ações, é um decreto feito pelo governo. Hoje, o saldo na conta do Estado está aqui. Vou repetir, Aline, Aline pediu para eu repetir, vou repetir para que fique claro. Hoje, o que está no caixa do Estado representa sete vezes mais aquilo que estão falando em impacto nas contas do governo. É preciso desmontar as fake news. Eu quero dizer, balanço de hoje. Hoje, uma continha, deputado Sargento Rodrigues, uma conta que foi feita aqui, aliás, uma consulta que foi feita no Portal da Transparência. Saldo, saldo em caixa hoje. Lembra que a gente ficava pedindo saldo do Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica? Está aqui, Portal da Transparência, deputado Sargento Rodrigues. Portal da Transparência, deputada Beatriz. R$ 31,214,635,066,60. R$ 31 bilhões. As contas que a gente faz é que esses recursos que foram alocados em fundo de investimento ultrapassam a casa dos R$ 40 bilhões. quem não quer valorizar o servidor não é a Assembleia, é o governo do Estado. Porque com esses dados aqui era possível valorizar o serviço público. E aí, gente, eu tenho que ir na lógica. Vamos parar aqui. Vejam só, quem conhece a realidade do Estado sabe que os mais pobres são impactados exatamente pelo serviço público. Porque o servidor público bem remunerado vai no comércio. Um servidor público bem remunerado gasta na sua cidade, e, consequentemente, na cidade, você tem condições de fazer com que o comércio aumente a quantidade de trabalhadores e profissionais contratados para atender a demanda de quem está gastando. Não existe na história recuperação econômica sem investimento público. E é isso que esse pessoal ainda não entendeu. Bom, para encerrar, deputado Sargento Olímpico, a gente tem muita coisa para falar aqui. Mas eu quero dizer, vai estar público os números, nós provamos com números. Se o governo ainda insiste em contestar, que traga dados contrários, porque o que o próprio governo mostrou é que tem dinheiro para pagar. Falta vontade política. Agradecemos as intervenções do deputado professor Cleito. Indago o relator se, nesse momento, deseja fazer alguma colocação. Eu posso passar também a fazer a discussão da matéria, já que os pares... Sr. Presidente, aprenda uma questão de ordem? Eu passaria a palavra à V. Exª. Após a minha fala, eu considerei os três minutos que a V. Exª nos solicitou. Muito obrigado. Eu queria, primeiro, cumprimentar o ilustre deputado Sábio Souza Cruz pelo brilhante parecer que conseguiu demonstrar de forma cabal, verdadeira, explícita, o que o governo tem escondido o tempo todo e suas incoerências quando se trata dos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais. Eu quero aqui, deputado Sábio Souza Cruz, dizer que, V. Exª, com o auxílio aqui da nossa consultoria, produziu um documento à altura de ter sido lido por nós e dado publicidade. qualquer um aqui de nós podemos dar publicidade a esse parecer para que ele fique registrado, não só nas nossas páginas, na internet, mas que todos os servidores possam ter esse parecer para poder guardar e ler sempre que ele entender que deva lutar pelo seu direito. nós, professor Cleito, eu aprendi através de uma leitura do ilustre jurista alemão chamado Rodolfo Von Erich que a luta pelo direito ela tem que ser ininterrupta. O direito só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Ou seja, o direito só vai ser consolidado, ele só vai ser reconhecido se a gente lutar por ele ininterruptamente. E é isso que os servidores aqui têm feito. Permanentemente, sejam os profissionais da educação, da saúde e os profissionais da segurança pública. Porque, infelizmente, do outro lado, quem nós temos? Um governador que passou três anos, agora concluídos e três meses, sem diálogo, intransigente e tentando repetir a mentira mil vezes até ela virar a verdade em suas redes sociais. O que a gente tem visto é isso. E eu quero aqui, deputado Sábio Sousa Cruz, eu retirei aqui do seu parecer e apenas para que eu possa organizar aqui melhor a minha fala, quando a vossa excelência disse o seguinte, a oposição de veto a certos dispositivos sob o fundamento de que sua iniciativa foi parlamentar não nos parece contraditória, visto que outros dispositivos igualmente iniciativa parlamentar foram sancionados pelo governador do Estado. E aqui eu destaco duas situações que ele sancionou para que todo mundo aqui grave isso na memória. Primeiro, quando o Lúcio relatou na condição de presidente e relator da Comissão de Constituição e Justiça, fez a retroação do pagamento dos 10.06, dessa pequena parcela de recomposição que não é reajuste, que não é aumento, é uma parte da recomposição, inclusive o próprio deputado Guilherme da Cunha e o deputado que compõe também a base de governo votaram na CCJ. Votaram na CCJ a retroação. Primeira intervenção da Assembleia. Segunda, uma emenda de autoria minha, do deputado Coronel Santos, do delegado Alegrilo, concedendo o auxílio e vestimento aos servidores administrativos da SEJUSP, também foi sancionada. Então, o argumento da iniciativa parlamentar foi julgada por terra pelo próprio governador que o dele sanciona. Ele sancionou dois pontos apresentados por parlamentares. Então, desse modo, o acolhimento do argumento do vice-iniciativa representaria uma concordância com a sua aplicação seletiva. Ou seja, escreveu aqui o nosso relator. Para isso pode, para este não pode, o governador tem que escolher qual que é a parte da legalidade em que ele realmente é conveniente ele cumprir. Se em diferentes artigos de uma mesma proposição, o critério da iniciativa parlamentar pode ou não pode ser aplicado. Aqui escreveu o relator ocasional conveniência do chefe do Poder Executivo. Logo, não é possível acolher alegação de inconstitucionalidade por vista de iniciativa dos dispositivos que viabilizaram a recomposição de perda inflacionária. Recomposição de perda inflacionária. Aumento substancial das despesas públicas relativa ao pagamento dos servidores públicos estaduais sem que haja previsão expressa da fonte de gostei dessas novas despesas. Aqui, tanto a deputada Beatriz Serqueira quanto o deputado professor Cleito corroboraram com o parecer do relator. O relator já trouxe. O ano do exercício de 2021 seguramente encerrou com o Estado com 18 bilhões em caixa no dia 31 de dezembro de 2021. Esses dados eu tirei de onde? Da minha cabeça? O relator da cabeça dele? Não. Da própria consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Agora, se o governo quer que a gente aponte com maior precisão, ele também tem que cumprir a lei. Por quê? Porque o artigo 73 da mesma Constituição do Estado, aqui citada pelo ilustre deputado Guilherme da Cunha, diz o seu caput, professor Cleito, o seguinte comando jurídico, a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. esse dispositivo que é o caput do artigo 73 não foi cumprido pelo governador Romeu Zema quando o comando da Carta Maior, da Carta Magna, a Constituição da República de 88, quando diz o seguinte, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legalidade e o governador descumpra a lei, publicidade, um governador que negou-se a fornecer as contas, o ilustre colega deputado Ulisses Gomes, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, este deputado na própria Comissão de Segurança Pública apresentamos requerimentos distintos cobrando que o governo apresentasse o saldo. Quem disse que o dinheiro é do governador? Quem disse que o dinheiro que está lá não é do contribuinte? Só há uma situação que a gente vê que quando se trata da isenção fiscal para os amigos do rei. Aí o dinheiro não é do contribuinte, é dos consumidores de impostos, como diz o cidadão, aqui muito bem lembrado pelo Lúcio Relator. Ou seja, onde está a publicidade? Cadê a obediência à lei? Porque a administração pública não é facultado fazer ou não fazer. A administração pública só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. e isso tanto eu quanto o ilustre advogado Guilherme da Cunha sabe dos princípios da administração pública que são cláusulas pétreas na administração pública. Não há o que questionar. Não há o que questionar. Cadê a publicidade das contas? Então, nós aprovamos o requerimento. Bom, deputado, onde está essa competência para cobrar do governo? Na mesma Constituição do Estado que ele é em sintonia com o artigo 37 que é o princípio da publicidade descumpriu. E talvez alguns aqui ainda não saibam mas a maior orientação que nós deputados e deputadas temos na Constituição do Estado está entre o artigo 73 e 76. Mas vamos ler o 74. Já que o 73 disse a sociedade tem direito ao governo honesto obediente à lei e eficaz. O Zema não obedece à lei só obedece à sua conveniência. Artigo 74. A fiscalização contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial do Estado e das entidades de administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. É a Assembleia. A Assembleia requereu. Cadê as contas? Até agora não chegou. Então se ele quer que eu aponte com a precisão a gente faria se ele fosse obediente à lei. Mas não. O governo continuou escondendo. Ah não, isso aqui é inconveniente. Isso aqui eu sanciono. Isso aqui não é conveniente. Eu não sanciono. Então, eu vi aqui o nosso colega deputado citar diversos dispositivos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal fala, ela fala de aumento. Nós não estamos tratando de aumento. Até porque, voltamos lá, senhores e senhoras educadoras, profissionais da saúde e da segurança, voltamos ao artigo 37, inciso 10. É assegurada a revisão geral anual. é a inflação. Cadê a inflação? A inflação de um ano? A inflação de um ano é conveniência. Não. Olha, o governador, ele conseguiu, ele conseguiu dar o calote na segurança pública duas vezes, vetando duas vezes a mesma discussão. Quando a deputada Beatriz Serqueira colocou quem ficou três anos, gente, eu estava lá, eu participei da mesa de negociação, aqui é entre aspas, porque a gente viu que o cidadão manda o secretário de governo, o outro de planejamento e gestão fez os cálculos da projeção da inflação, o secretário de planejamento e gestão com a presença de todos aqui, sindicatos e associações. Assina uma ata, manda os chefes de polícia assinar, deputados estaduais, federais, os sindicatos e associações, depois falam assim, deu uma banana para todo mundo, deu uma banana para todo mundo, deu calote, deu calote de todo mundo. Então, deputado Sábio Souza Cruz, quando a gente invoca uma parte da lei, é isso que o governo faz, ele invoca aquilo que a vossa excelência colocou aqui pela conveniência, não, aqui eu posso ir, então eu vou invocar esse positivo. e nós estamos mostrando para o governo que a recomposição da pera inflacionária, ah, mas não pode, e eu anotei aqui, porque eu estava vendo aqui, extra para categorias específicas, não pode dar reajuste diferenciado para categorias, engraçado, é o governador que sancionou a lei da Defensoria Pública, que esse deputado foi o primeiro aí à tribuna dizendo, olha, para o servidor é 14.3, servidor da Defensoria Pública, para o defensor classe inicial, 31.42, quem sancionou? O próprio governador Romeu Zema, por que que ele não opôs veto? Por que que ele não fez um veto parcial? Então, eu pergunto aos senhores e senhoras, aquilo que convém ao governador, ele faz para ele, aquilo que não, ele veta. Olha, as alegações que colocaram aqui no veto, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro, não se sustentam. Por que não? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Tem tanto dinheiro. Não sei se a minha assessoria tem um pequeno vídeo, tem um pequeno vídeo, talvez a minha assessoria, só para guardar na memória dos senhores, o secretário de fazenda. Vou pedir ela para... É um videozinho muito curtinho, de 30 segundos. Eu vou pedir a minha assessoria para encaminhar aqui para a assessoria da comissão. Eu perguntando ao secretário de fazenda qual era o montante da isenção fiscal concedidas aos empresários por ano, por ano. E ele responde com a maior tranquilidade do mundo. Olha, então, o ilustre deputado Sábio Sousa Cruz, com inteligência, com sabedoria, mostrou, olha, além de ter finalizado o ano com 18 bilhões livres em caixa, agora, dia 31 de dezembro, nós temos aqui informações do Cid Fisco, Marco Antônio, não sei se ele está aí por aí, o presidente do Cid Fisco, que tem nos informado de forma muito, eu diria, muito técnica, com números incontestes, já há um crescimento da arrecadação nesses três meses agora, de janeiro, março, fevereiro e março, substancial de mais de dois bilhões de reais comparado ao exercício de 2021. E com detalhe, desta feita, ainda não contabilizou o IPVA, porque na hora que contabilizou o IPVA, aí sim, o quadrimestre subirá muito mais. Então, o Estado vem numa crescente de arrecadação e é por isso que nós afirmamos aqui com muita tranquilidade. Diferentemente do governador Romeu Zema, e eu quero aqui corroborar com a fala da ilustre colega deputada, nós estamos aqui, nós queríamos ter solucionado isso, é que se o governador fosse um homem sério, honrado, e que cumprisse a palavra assinada em ata, nós não queríamos estar aqui não, fazendo discussão já no quarto ano, para o governador vir conversar fiado em rede social e dizer que isso é questão eleitoreira, ele devia ter um pouco mais de respeito pelas pessoas. Eleitoreira é a posição dele quando se adota uma postura de dar o calote. Isso sim, isso é desrespeitoso. O cidadão fazer campanha explícita no Instagram, dizendo que está cumprindo isso, isso e aquilo, por que ele não coloca lá sobre a ata que ele assinou? Por que ele fala lá que ele não vai respeitar o piso nacional de educação? Por que ele não coloca lá que a revisão geral anual não está sendo respeitada conforme preconiza o inciso 10 da Constituição do artigo 37, inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República? Eu pergunto, por que ele não coloca isso? Coloca aí no seu Instagram, então vem querer atacar a quem defende os servidores? Porque a pergunta que a gente tem que fazer ao governador é o seguinte, governador, se o senhor quer privatizar áreas, o senhor lembra o seguinte, esse que o o tal do dono da localiza chamou de privilegiados como se a gente não trabalhasse. Privilegiado que está ali, vem sol, chuva, poeira de madrugada, vem covid, vem tudo e ele está lá na ponta da linha trabalhando. Privilegiado de que? Pergunta onde ele se escondeu. O conselheiro, conselheiro do governo, porque a relação é espúria, viu, professor Cleito? A relação é espúria, nós já falamos isso aqui na Comissão de Segurança Pública. Olha, eu concedo aqui um, eu dou para a sua campanha, sou o maior doador individual para a campanha do Zema, a candidatura governador, depois, o senhor continua melhorando as minhas reações com a minha empresa e terceiro, eu sou nomeado para conselheiro. Ah, mas ele não recebe dinheiro, olha, gente, aqui ninguém nasceu ontem. Ele não precisa receber dinheiro, ele precisa estar lá dentro do governo para praticar a influência, para saber onde é que vai acontecer isso, aquilo ou aquilo, em ações de desenvolvimento do governo, para que ele, com a sua visão empreendedora, tenha facilidade nas informações. Chegue primeiro que os que estão do lado de fora, é dizer, um empreendedor desse, professor Cleito, é óbvio que o tráfico de influência esse cidadão exerce por estar num lugar privilegiado. Ele não precisa receber 15, 10, 20 mil nessa cadeira, o que ele precisa é estar lá para saber as ações que o governo está planejando e que ele terá prioridade para ele antecipar suas ações empreendedoras como empresários. Eles precisam de dinheiro? Então, nós não nascemos ontem, não é? É igualzinha a conversa para boi dormir do governador Romeu Zema dizer que não quer o salário. Olha, me ajuda aí, com a caneta de governador e não precisa de salário. Lógico, ele não precisa de salário. É lógico, que ele precisa de salário é o servidor. Ele precisa ter a caneta de governador para saber qual área que ele vai demandar para ele fazer a curva por interposta pessoa, aí sim. Então, essa conversa não ilude e não convence ninguém. Por fim, deputado Sassonza Cruz, eu posso dizer à Vossa Excelência que o parecer que a Vossa Excelência colocou aqui sobre todos os aspectos da segurança, da educação, da saúde, aqui Vossa Excelência colocou, que bem lembrado, o Estado arrecadou em 2020 e 2021, respectivamente, 52,52 bilhões e 67,95, 20 e 21, o que resultou em uma creche de 29,37, 30% da receita, 30%. Eu quero perguntar se o vídeo já está em condições. Vamos só ouvir esse vídeo que ele é 30 segundos rapidinho. Por gentileza, o vídeo. O senhor pode nos informar hoje quantas empresas, quantas empresas do Estado hoje gozam de isenção fiscal? Quantas empresas gozam? Qual é o montante que essa isenção tem impactado, deixado de recolher os cofres públicos por ano? Já que o senhor é secretário de fazenda desde o início do governo? Com relação ao valor, aproximadamente 10 bilhões está no projeto de lei orçamentária apresentado, aproximadamente 10 bilhões de isenção fiscal. Pode terminar. Não precisa. Está aí a fonte de receita. Está aí a fonte de receita. 10 bilhões por ano, aproximadamente. Aqui o professor Cleito confronta ele. A deputada Beatriz confrontou sob outros ângulos, outros prismos. O relator colocou aqui de forma brilhante cada ponto aqui do parecer das razões do veto. Porque nós pegamos o veto, tivemos o cuidado de ler de forma atenta. O que ele alegou para vetar? Iniciativa? Não. Não há. A fonte de receita, o secretário de fazenda dele disse, se ele disse numa reunião oficial uma audiência pública, como não apontar isso no nosso, no seu relatório? Ele disse isso em audiência pública. Ele não falou assim, escondidinho no ouvido de alguma pessoa próxima, não, não é uma fofoca. Ele estava em audiência pública aqui nesta casa prestando informações à comissão. então se é 10 bilhões por ano ou aproximadamente em três anos de governo nós temos algo próximo de 30 bilhões de reais. Onde está o dinheiro? Então o dinheiro existe. Eu quero aqui por fim, deputado Sábio Souza Cruz, dizer que Vossa Excelência abordou todos os pontos necessários, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto da questão fiscal do Estado. Ao meu ver, o relatório de Vossa Excelência ficou não só brilhante pela competência que lhe é peculiar, mas porque Vossa Excelência não só atacou todos os pontos das razões do veto, mas como trouxe muito mais informações no seu parecer. Indaga o deputado Guilherme da Cunha se deseja fazer o uso da palavra e sobre qual o artigo. Sim, senhor presidente, a questão de ordem citada é pelo artigo 164 do nosso regimento interno. Concederemos três minutos à Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Em respeito aqui à questão de ordem e à sua limitação ao artigo indicado, vou me abster aqui de fazer um contraponto das questões levantadas, em especial da lei 4.320 de 64, do artigo 1516.17 da LRF e 160, inciso 3 da Constituição do Estado, que demonstram que toda a discussão aqui em que pese bastante palatável a um servidor que deseja o reajuste aprovado não procede juridicamente, mas o ponto específico, senhor presidente, do 164, eu dirijo em especial o professor Clayton, colega deputado. Professor, é muito natural que haja discordância ideológica, que haja discordância de ponto de vista, discordância em relação a programas e projetos. Isso é natural e é da democracia, mas é desleal, é desonesto e definitivamente improcedente qualquer insinuação de que o meu partido ou este governo faria troca de doações eleitorais por regime de tributação especial. Professor, caso não seja do vosso conhecimento, os regimes de tributação especial são setoriais e não por CNPJ. Então, um regime de tributação especial concedido para drogarias, por exemplo, é para todas as drogarias, não é para drogaria A, B ou C. Esse é um primeiro ponto, mas o principal deles nem é esse. O principal deles é que esses regimes que o senhor menciona, e menciona insinuando que teriam sido trocas do governador e do meu partido em um acordo de benefício e de doação eleitoral, são anteriores a 2019, ano em que tomou posse com o meu Zema. Em verdade, são de mais de 10 anos já no nosso Estado e continuaram sendo aplicados na gestão de Fernando Pimentel e do PT. Então, professor, essa insinuação não merece, mas não merece mesmo que a gente engula enquanto divergência. Ela exige uma retratação, ela exige um mínimo de respeito, de entender que são questões muito anteriores, muito anteriores à posse deste governo, que foram mantidas pela gestão passada, inclusive, e que nada tem a ver com questões eleitorais. Então, professor, feita aqui este contraponto, devo dizer que o mínimo que espero é um pouco mais de honestidade intelectual na continuidade do debate e de respeito entre colegas também. Porque, dessa maneira, é impossível que a gente tenha um diálogo saudável enquanto, falseando a verdade, V. Exª quiser criar um espantalho para dizer que esse partido faz negociata de doação por benefício. Não faz, jamais fará e é muito importante que V. Exª se atente a isso em todas as manifestações e falas por um princípio de dignidade, se não de regimento. Agradecemos. peço silêncio à plateia. Para a continuidade, vamos ouvir agora o Lúcio relator, porque o relator que preparou este parecer e, com certeza, pode acrescentar aqui mais detalhes. Uma palavra, o Lúcio relator, deputado Sábio Souza Cruz. Obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente aqui as discussões suscitadas pelo parecer que apresentei, mas queria fazer alguns esclarecimentos. O deputado Guilherme aponta que o relatório mostra pontos em que o governo, sobre o mesmo caso, age de um jeito e depois age do outro. Foi assim, em relação ao aumento diferenciado para a Defensoria Pública, foi assim com a indenizatória de nativos no Ministério Público, foi assim em relação a todo o veto que ele parcialmente vetou, parcialmente sancionou. Não queria, não pretendia esse relator, deputado Guilherme, estabelecer que dois erros constroem um acerto. mas lembrando o grande orador Padre Vieira de que a parte e o todo são indissociáveis. Não existe todo sem a parte como não existe a parte sem o todo. Então, quando o governador no seu arcabouço de argumentativo ele estabelece conceitos que ele próprio descumpriu, parte a parte se desconstrói o todo e é por isso que não podem prevalecer os argumentos apresentados pelo governador. Faço um pequeno registro em relação à chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei foi surgindo em diferentes países sobre, digamos assim, tutela do capitalismo internacional, onde, de uma certa forma, se vale tudo para garantir recursos para o pagamento de juros. Não há nenhuma maneira que se coloque em risco o rentismo internacional. E se estabelece que, se for necessário garantir recursos para o pagamento de juros, se fechem hospitais, que se fechem. Porque isso, ao ver dessa legislação, é responsabilidade fiscal. Se for necessário fechar escolas, que elas sejam fechadas, mas o dinheiro sagrado do pagamento dos juros, esse é intocável. Se for necessário dotar, tirar da população forças policiais, um aparato de segurança para que sobre recursos para o pagamento dos juros, então que se deixe a população sem educação, sem saúde, sem segurança, mas o dinheiro dos juros, esse é sagrado. não há nenhuma legislação que limite gasto com juros, sejam internos ou externos. Agora, acontece uma contradição no nosso país, deputado Guilherme. Nós temos não uma lei de responsabilidade social, nós temos uma Constituição, uma Constituição cidadã, que estabeleceu no seu texto garantias para a educação do povo, para a saúde da população, para a segurança pública e assim por diante. E não raro a gente vê conflito entre legislações inferiores e os mandamentos constitucionais. E é o que se estabelece nesse momento, em que se quer fazer prevalecer dispositivos de legislações infraconstitucionais acima dos mandamentos constitucionais. E é isso que o relatório não pôde acolher. Assim, encaminhando pela rejeição aos versos do governador. Primeiro, demonstrando que a sua argumentação não é sequer acreditada por ele próprio, porque tudo que ele alega ele, em algum momento, descumpriu. E ainda porque a Constituição, que é um regramento superior, demanda que nós tenhamos responsabilidade com aquilo que é prioritário, a saúde pública, a educação pública e a segurança pública. Muito obrigado. professor Cleiton, você é muito breve. Seja breve, por favor. Vou ser muito breve mesmo. Primeiro, quero dizer ao deputado Guilherme da Cunha que a minha fala não é endereçada primeiramente à sua pessoa, mas eu queria dizer o seguinte, deputado, quem tem usado as redes sociais, quem tem usado a tribuna, o plenário aqui para chamar os deputados dessa casa de mentirosos, de enganadores, tem sido o senhor. E quero dizer também, deputado Guilherme da Cunha, com todo o respeito que o senhor merece, é que eu tenho informações de servidores da Secretaria da Fazenda que, por medo, inclusive, de serem perseguidos, não quiseram aparecer e fizeram essa consulta da qual eu mencionei. Portanto, se essas isenções não existem, se essas concessões não existem, que o governo do Estado, então, envie para essa Assembleia quais são os regimes especiais presentes na Secretaria da Fazenda, que aí nós vamos ver quem está falando a verdade ou não. Ok. Presidência, agradece a participação e a contribuição de todos os parlamentares. Encerra-se a discussão. em votação o parecer. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, a ilusa deputada Beatriz Serguiã. Presidente, eu encaminho favoravelmente ao parecer do relator, portanto, pela derrubada do veto. Primeiro, lembrando, piso salarial não é extra, é um direito garantido constitucionalmente. A legislação do piso salarial da educação está em vigor. Constituição do Estado e a Lei 21.710. E a única decisão final que nós temos em relação a esse processo, seja no STF ou no tribunal, é reconhecendo a legislação que eu acabei de citar. Então, piso é lei e, portanto, deve ser cumprido. Tem dinheiro? Nós já demonstramos recursos do Fundeb acumulados, portanto, há condições plenas do governo cumprir as emendas conforme foram aprovadas e, portanto, a derrubada do veto é possível. Não há vedação eleitoral quando se trata de questões específicas, como é o caso do piso salarial profissional da educação. Não existe proporcionalidade de piso em Minas Gerais. legislação é clara, a Constituição é clara no seu artigo 201A que está em vigor. Não há nenhuma discussão diferente disso. Não existe nenhuma decisão judicial que anulou o artigo 201A da Constituição do Estado. Lei de responsabilidade fiscal e os seus limites não se aplicam ao cumprimento de um comando da Constituição Federal, que é o cumprimento dos reajustes do piso salarial profissional nacional. E, portanto, de acordo, inclusive, com posicionamentos do STF, o Poder Legislativo tem, sim, legitimidade, não é usurpação de competência ao cumprir um comando constitucional. E, mais do que isso, eu acrescentaria, eu acrescento, zelar pelo mínimo constitucional na área da saúde e, portanto, fundamental esse processo de valorização da área da saúde e, portanto, nós também aqui na Assembleia zelamos pelo cumprimento de um acordo que o governo do Estado em 2019 assinou, cujo todo o material da tramitação do projeto de lei à época demonstra, inclusive, os estudos que o próprio governo elaborou, demonstrando a viabilidade, a disponibilidade financeira e orçamentária para o cumprimento do acordo que ele mesmo havia assinado. Então, por todas essas questões, acrescentando também a situação dos servidores da UENG e da Unimontes, que já tem aí um dispositivo homologado judicialmente, lhes garantindo, na verdade, é mais do que o que está aprovado, porque a incorporação de gratificações pré-determinadas, meu encaminhamento em nome do bloco ao qual eu faço parte aqui nessa comissão, que é o bloco Democracia e Luta, é o nosso encaminhamento, então, é favorável ao parecer do relator, cumprimentando e parabenizando pela consistência do parecer construído e, portanto, pela derrubada dos vetos do governador. E já faço um apelo, que ao finalizar a votação, quando nós o votarmos em plenário, que o governador respeite a decisão soberana da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa e cumpra a legislação, cumpra a Constituição do Estado e, portanto, já faça o pagamento de tudo que for aprovado aqui por essa Casa. Obrigada, presidente. Obrigado. Em votação, o parecer, como vota o iluso deputado Guilherme da Cunha? Voto não, presidente. Como vota o iluso deputado Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Como vota o iluso deputado Professor Cleito? Voto sim, presidente. Como vota o iluso deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, presidente. Este presidente vota sim, portanto, está aprovado o parecer elaborado pelo deputado Sábio Souza Cruz. Eu queria agradecer a presença de todos. Um minutinho só, deputado. Eu queria agradecer a presença de todos, os trabalhadores da educação, os profissionais da saúde e da segurança. As informações que chegam até a nós é que haverá votação amanhã, às 10 horas da manhã, sobre o veto. Pelo menos é as informações preliminares que chegam. Portanto, seria de bom alvitre que todos aqui, dessas áreas, pudessem encaminhar e-mails, ligar para o gabinete dos deputados para estar em plenário, para que os deputados possam estar em plenário, uma vez que as galerias já estão por decisão da mesa, já estão franqueadas a todos os servidores e populares que queiram frequentar. então, amanhã, às 10 horas da manhã, não se esqueçam de cobrar a presença dos deputados e deputadas em plenário, porque lá é que nós podemos conhecer a posição de cada deputado e deputada. Nós precisamos do número mínimo de 39 votos para derrubar o veto do governador. 39 votos. Nós tivemos 50 votos para votar favorável, mas a gente sabe que o governo vem trabalhando nos bastidores, tentando mudar a posição de deputados e deputadas. Pois não, deputada Beatriz. Meu pedido pela ordem, presidente, é de forma muito franca, muito honesta, que a gente não tenha Zema Plus, que a gente não tenha incentivos extras, que o governo não opere de modo a ter um desequilíbrio nas relações. Então, o meu apelo é para que a gente não tenha nenhum Zema Plus nesse processo, porque nós já fizemos o debate, nós construímos os posicionamentos, nós fizemos o processo legislativo de forma clara, transparente, e seria criminoso a utilização de qualquer dinheiro público na tentativa de convencimento de qualquer parlamentar. Então, que seja de uma votação sem Zema Plus amanhã. Agradecemos o deputado Guilherme da Cunha, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado professor Cleito, o deputado professor Sávio, e... Muito prazer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima... determina a lavatura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado da presença de todos. Muito obrigado. Obrigado.